Amiga linda, o quadro hoje é diferente. Quer saber? Em vez de eu responder você, eu trouxe aqui o Léo do Manual do Homem Moderno pra responder no meu lugar, porque eu tô cansada de responder. Tô de saco cheio e todo dia respondo, 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 respondo vocês. Hoje quem vai responder é ele, pra dar o feedback masculino. Inclusive, amiga linda, já tô deixando aqui o Instagram do Léo, sim. Vocês sigam o Manual do Homem Moderno, que ela também tem umas dicas muito legais. Léo, eu vou te botar, querido, na fogueira... Na berlinda. Na fogueira da Rainha Má. E se você me vir com respostas politicamente corretas pra abafar os homens, você terá o seu pescoço cortado e o pinto também. Eu só peço que você... Com o pescoço você pode cortar, o pinto eu os manter ainda porque eu quero ter mais um filho. Sem anestesia. Bora lá, vamos lá. Comprei vinho e queijo e à noite ele dormiu. O que eu faço? Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexo. O que você pensa de um homem que a mulher vai lá, compra queijo, compra vinho, faz toda a preparação, o cara bebe, come o queijo e dorme. Muitas vezes esse cara, ele tá cansado por um dia, uma semana de trabalho, atarefada, ou estudos. Ele chega ali, ele até... A alma dele quer, mas o corpo não aguenta, entendeu? Já aconteceu isso comigo. Já. Quem nunca deu um vacilo desse, né? É verdade. Aí você prepara aquela noite especial e tal, não sei o quê. Aí você queima a largada. A largada, a chegada... A chegada, né? O que eu diria pra essa garota? Tenha sempre um bom consolo próximo à sua cama, porque aí você consegue se resolver. Dá-lhe com o consolo na testa dele que você resolve ele também. Ou então espera que o efeito etílico passe e ataca ele no meio da madrugada. Porque o homem, quando ele está sob efeitos do álcool, a tendência é que ele acorde com a bandeira, a massa inteira, entendeu? Sabe aquela bandeira arqueada? E ali você pode falar assim, pô, esse filho da puta me deixou na mão, mas eu vou acordar, esse filho da puta, e eu vou dar... Posso falar pela mão aqui? Muitos. Vou dar bucetada na cara desse arrombado pra ele me comer direito. E você faz o seguinte, amiga linda. Quando você dá vinho pro cara, sempre que a bebida é fermentada, você vai diminuir o poder de ereção desse cara. Agora, quando há a bebida destilada, tipo uísque, cachaça, vodka, rum, sabe o que que acontece? Mesmo que ele não queira, amiga linda, o pênis vai ficar tão ereto que às vezes ele vai ter até mais dificuldade pra ele chegar e finalizar. Tu sabia? Não, não sabia, não, não sabia essa palavra. Total. Eu sabia que assim, tem uma régua ali, que é o limite onde você vai e você não volta mais. Duas doses de uísque, duas doses de uísque funciona como um viagra perfeito e o negócio é que a gente vai durar mais tempo. Dá uns ovinhos de codorna ali também, deixa uns amendoizinhos também. Meu Deus do céu, é assim, aí você, amiga, vai, né, vai passar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Deixa o vinhozinho de lado, aquele vinhozinho pra dar aquela soltada. Agora, se ele for precoce, se o cara for precoce, é melhor que ele mantenha. Se o cara for muito rápido no gatilho, dá-lhe uísque, amiga. Dá-lhe uísque, que é a melhor coisa. Ah, e tem mais. No meu curso online, eu tenho um curso online. Sim, sim. Eu ensino várias táticas para o homem demorar mais, que você vai aplicar nele, amiga. Você que vai aplicar nele. Ele não vai nem saber porque ele tá demorando tanto com você. Você vai botar um porzinho de pirlipimpim? Não, uma posição. Tem uma posição sexual que o homem demora mais tempo. Ele se interessou. Não vou, vou ver se é o e-book. E-book? Não, é curso. Vamos ver se é o curso aí. Inclusive, eu faço a posição que é pra ela poder entender bem entendidinho como é que é o negócio. Ele é orgulhoso demais. O que eu faço? Vamos quebrar esses orgulhos aí, né? Esses caras orgulhos. Deixa ele se fuder. Porque o cara é orgulhoso. Deixa ele se fuder. Aí você só vai com aquele olhar assim. Eu não te falei, seu filho da puta. E agora? Se fodeu. Quando o cara, amiga, ele é muito orgulhoso, tudo que você tem que fazer é manter o seu orgulho também. Porque o que que acontece? Se o cara é muito orgulhoso e você vai lá tentar aparar as arestas, você tá literalmente educando ele pra ele continuar dentro daquele mau comportamento. E quando um homem tem um mau comportamento, a última coisa que você pode dar pra ele é uma recompensa. E quando você vai lá, ai, manhã, você tá dando o que? Recompensa pra ele. Então quando que você vai tratar ele? Quando ele for bonzinho com você. Aí você trata ele bem. Mas quando ele for orgulhoso, você finca a tua bandeira. Finca a tua bandeira. E deixa o orgulhoso espernear. Sabe o que você me lembrou agora? Uma relação de mãe com filho, cara. Mas é exatamente assim. E é impressionante o quanto existem de caras que buscam uma mulher, não uma companheira, mas a mãe. Tipo, o cara até emula a mesma personalidade da mãe na companheira porque é uma forma dele, tipo, ele não quer alguém pra conviver, pra crescer, pra estar ao lado. Ele quer alguém que fale a roupa que ele tem que vestir, fale o que ele tem que fazer, fale, tipo, perdoe as merdas que ele faça. Tipo, eu acho que o conselho que a gente pode dar é, tipo, fuja do cara que procura uma mãe, né? É. O que que acontece? Você aí, existem mil mulheres dentro de você. E que dentro de uma relação de homem e mulher, você vai exercer as suas diversidades de mulher. Uma delas é a mãe na hora correta. A outra é a amante na hora correta. A outra é a amiga na hora correta. A outra é a batalhadora na hora correta. Então, em alguns momentos, sim, você vai ter que tratar o homem como se ele fosse uma criança. Porque muito do cara, é, muito do cara que ele é orgulhoso, na verdade, ele é mimado. Sim, claro. Então, como que a gente trata a criança que ela é mimada? Deixa a criança mimada. De castigo. Espernear. Você não dá. Você não dá a mínima pra criança que tá esperneando, porque daí ela para de espernear. Vamos botar aqui mais uma. Fui traída muitas vezes. O que eu faço? Isso me faz lembrar a... Participei uma vez do encontro da Fátima Bernardes. Aí a Nívia Stelman tava falando sobre o dedo... Eu acho que ela escreveu um livro sobre o dedo podre. Você cria uma crença dentro da sua cabeça e você busca um tipo de pessoa que comprove subconscientemente essa crença. Tipo, essa mina foi traída uma vez. E é tipo, na verdade, ela não buscou a traição. Mas ela buscou um perfil de cara que tem... É o cara que ele late que nem um cachorro. É o cara que come que nem um cachorro. Que anda que nem um cachorro. Que abana o rabo que nem um cachorro. Ele é um cachorro. É o cara que dá todos os indícios que é mau caráter. Todos os indícios que ele vai fazer merda. Aí você, não. Mas pelo amor que eu tenho, que ele tem por mim, eu vou mudar esse cara. Você não vai mudar. Você vai tomar chifre. É, e sabe o que que acontece? Às vezes você tem dentro de você a crença de que nenhum homem vai amar você. Muitas mulheres têm essa crença. E aí o que que ela acaba atraindo? Porque já é uma crença. Já tá o DNA. Só homens que não vão amar elas. E obviamente o cara que não vai te amar, ele vai te trair. Essa daqui é boa. O que fazer quando ele mostra estar apaixonado e do nada ele se afasta? A gente tava conversando sobre isso esses dias atrás. Tem um público que também não pode falar que tem homem, tem muito homem e tem algumas mulheres também. Que é a pessoa que é o vício pela conquista. Que ele não busca, tipo, gosta da pessoa, quer se relacionar com a pessoa. O tesão dele é ter a pessoa ali na mão dele. Então, tipo, ele vai, trabalha, é difícil, não, tenta chamar ela pra sair, não sei o quê. Aí como percebe que a pessoa tá entregue, perde o tesão. E às vezes o cara nem fica com a pessoa, o cara nem transa com a pessoa, que é aquela coisa de, ah, o cara só quer te comer. Às vezes o cara nem quer te comer. Ele sempre, simplesmente o tesão dele é de ver você ali entregue nas mensagens, demonstrando que você quer ficar com ele. Sim, e muitas vezes esse homem, ele vai voltar num ciclo, só pra ele saber se você ainda estaria na dele. Então não é porque, ah, ele estava com medo do amor, daí ele repensou e resolveu se aproximar novamente, porque daí ele descobriu que ele me amava. Ai, que balela, ai, que balela. Tá até preguiça, não dá preguiça, amiga? Então assim, ó, quando o homem, ele fica naquele vai e volta e ainda liga pra você e diz, oi sumida? Nem liga, não dá mensagem. E fala, oi sumida. Você diz assim pra ele, quer ver? Nossa, desculpa eu não ter te procurado, mas é que eu tava muito ocupada. Você inverte e coloca no rabo dele. E provavelmente ele vai tentar marcar alguma coisa com você. Aí você diz bem assim, então a gente faz o seguinte, eu te ligo hoje e a gente combina bem certinho. E aí você, não liga. Mas você também não vai dizer não pra ele. Aí ele vai dar uma cutucadinha em você. Oi, e aí? Tá aí? E aí você vai dizer o seguinte pra ele. Oi, tô aqui. Tá tudo bem. Já falo com você. E aí você não fala mais. Porque eu vou te dizer uma coisa, amiga. Se esse cara tava querendo ficar de sacanagem com você, você vai inverter o jogo e você agora vai fazer ele ficar na sua. Porque uma vez que você foi num desafio que não foi conquistado, ele vai querer voltar só pra te conquistar. Mas você aí alerta e Rainha Má, como você está se tornando, você já sabe que ali é apenas uma brincadeira. E o que você vai fazer nele é tornar ele um brinquedo. Próximo. Gosto do jeito dela, direto assim, né? É assim, ou você aprende no amor ou você aprende na dor. A Vanessa gosta mais que você aprende na dor. É porque pelo amor, você já tomou no bumbum a vida inteira. Van, namoramos. Ele já foi traído duas vezes pela ex. Ele diz que me ama, mas que não consegue esquecer ela. Eu acho que os chifres deixaram ele meio louco. Ou às vezes o cara tem um fetiche, aqueles caras que tem fetiche de ver a mulher ficando com outros caras. Eu já tô achando que o negócio é o seguinte, quer ver? Quando você dá um chifre no homem, você se fica eternizada na mente dele, enraizada. Esse cara, na verdade, ele não ama essa ex que traiu ele, tá? Ele tem sabe o que? Ego ferido. E muita gente confunde amor com ego ferido. Se você foi trocado, muitas vezes não vai ser a dor do amor se rompendo. É o ego! Sim, sim. É o ego! Ainda mais pra homem. Porque a gente mulher, a gente já tem um prenúncio, né? De que muitas vezes a gente vai se machucar na vida e tal. E a gente meio que vai se preparando e a gente tem mais experiências como essas. Os homens são menos traídos. Então, e pra isso é mais difícil, não é? É, e também tem aquela questão do homem, ele nasce achando que ele vai encontrar a garota pura, virgem casta, que vai ser a única mulher da... Ele vai ser o único homem da vida dela e ela vai se manter ali guardada, tal qual como uma princesa. E tipo, sabe que a vida não é assim, né? Tipo, é o cara quando... É, realmente, essa questão do ego ferido, eu concordo com você. Muitas vezes você não tá pelo amor ali, você tá mais pelo sentimento de ódio, de não entender por que você foi trocado. Sexo a três. Ele vai me valorizar se eu fizer? Quando uma mulher faz sexo a três? Ela, você e outra mulher. Outra pessoa? Mulher. Mulher, eu acredito que envolver mais de uma pessoa no relacionamento, homenagem, swing, eu penso que tem que ter muito mais a ver com maturidade, apesar das pessoas usarem isso como gatilho pra... Pô, o relacionamento esfriou, pô, não tô mais afim da minha mina, mas é muito burocrático, muito trabalhoso terminar um relacionamento. Às vezes a gente tem filha, às vezes tem isso aqui. Aí vamos tentar fazer isso aqui pra apimentar, nesses casos eu acho que tá fadado o fracasso. Pra você envolver uma outra pessoa num relacionamento, vocês precisam estar muito certos do sentimento que vocês têm e da certeza do que vocês estão fazendo. Porque a chance de dar merda é grande, assim, é uma caralhada. Se você já tem um pouco de insegurança, quando o cara começar a acariciar outra mina ali, você vai pro saco. E aí você vai ficar com aquela parada na cabeça, vai ficar julgando, pô, mas ele ficou 5 minutos e 10 em mim, me dando carinho e ficou 6 minutos e 30 na outra. Ou o próprio cara. Tem muito cara que pede, porque o cara acha assim, eu quero ter duas mulheres porque, tipo, aquele fetiche de as duas mulheres me servindo. Mas às vezes a mulher, a outra mulher, tipo, agrada mais a sua companheira e ele fica lá, tipo, pô, tô sobrando aqui. E tem mais uma coisa, não use o sexo a 3 como um método de conquista, jamais, muito menos, em início de relacionamento. Que não dá merda, dá bosta, das grandes. Como desencalhar? Como é que uma mulher desencalha? Ah, eu vou dar o conselho que eu daria pro brother. Primeiro, não foque em pegar caras. Foca em você. O que eu posso fazer pra me sentir melhor, pra ganhar autoestima? Então, pô, preciso fazer uma academia, voltar pra fazer uma atividade física? Vou lá e faço. Vou comprar uma roupa pra me sentir mais bem vestida, renovada? Vou lá e compro. O que eu penso é que, pra você sair desse ostracismo, você precisa estar bem consigo mesmo. Se você não estiver bem, você pode ser o Brad Pitt. Você vai chegar na balada, tipo, a tua alma, o teu aspecto de merda emana. E as pessoas vão ver que você tá na merda, vão ver que você tá cabisbaixo, que você tá mal. E não vão querer, tipo, trocar ideia com você, chegar em você e tudo mais. Vou te dizer o que é que você vai fazer pra você deixar de ser essa mulher encalhada. Amiga linda, você precisa ser minha aluna do curso Mulher Magnética 30 dias pra você transformar a sua vida. Porque quando você é uma aluna minha, você vai passar por um processo tão fantástico que vai te ajudar na tua autoestima, no teu poder de conquista e em você se tornar uma mulher magnética na cama, que os homens vão babar por você e encalhada na sua vida nunca mais. E tudo que você tem que fazer nesse exato momento é você clicar num link ou num botão que existe aqui próximo a esse vídeo. E aí você clica naquele link e você vai ter todas as minhas informações. E algo muito importante, quando você aí se inscreve no curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida, você recebe 30 dias grátis pra estar falando diretamente comigo. Sabe por quê? Porque eu quero saber exatamente qual é a sua história. Eu quero que você me relate o que te aconteceu nos teus relacionamentos e o que você diz, como você se veste, quais são as situações pra que eu possa apontar exatamente pra você onde está o seu erro. Aonde você está não tendo sucesso pra que os homens não olhem pra você. Amiga linda, o curso Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida vem com 3 bônus incríveis. Que é o curso Pompoarismo das Poderosas, o curso Striptease para Iniciantes e o curso Emagrecimento Emocional. E não se preocupe, porque você pode parcelar em 12 vezes. E esses 4 cursos saem pelo preço de 1 e a parcelinha é menor, amiga linda, do que o preço que você pagaria pra fazer uma simples escova de cabelo ali na esquina da sua casa. Então sabe o que você tem que fazer agora? Você tem que literalmente clicar no link ou no botão pra você deixar de ser essa mulher encalhada. Mas clica agora, não clica daqui a 5 minutos, nem daqui a 10 minutos, porque nesse meio tempo 3 ou 4 mulheres já deixaram de ser encalhada e você continua na mesma. Você tem que decidir aqui e agora, vai! Clica no link, lindona, porque eu tô esperando você pra ser uma aluna minha, pra transformar a sua vida e desencalhar de uma vez por todas.